Sede de vencer, por isso corro contra o tempo Vai acontecer cada coisa no seu momento Eu tô unindo meu esforço ao meu talento Agradecer a Deus por todo o livramento A cada dia eu tô me desenvolvendo Vários aí invejando meu crescimento Minhas neuroses bagunçando meu pensamento Com todas essas vadias é sem sentimento Tô fora de laço, eu não quero estresse Preciso manter movimentando meu cash Sobre a mesa da sala tem um mar deserto Situações complicadas, isso não é teste Eu tava na pista crescendo no pouco Família sempre ao lado nos momentos de sufoco Passando pela escuridão lá no fundo do poço Cada momento sempre vai ser mais que valioso Buscando algo novo No meu particular só Deus pra consolar meu choro Tive que manter minha mente direcionada no jogo Da onde eu venho nós sobrevive a prova de fogo Jovem promissor Já me disseram que eu tenho um futuro brilhante Por isso eu me mantenho firme e confiante Jogando os problemas todos nessa blanche Acendo esse pra relaxar Por as ideias em ordem refletindo em frente ao mar Coisas insignificantes não vou me deixar levar Preciso manter o foco em fazer o dinheiro girar Tentar entrar no meu caminho vai se arrasar Meu mano pode fazer esse AK gargalhar Não há nada que seja ruim que não possa complicar Por isso que eu corro pra fazer essa vida melhorar Sem tempo pra reclamar Eu abri minha mente e tive que me dedicar Tive que me libertar pra poder me levantar Fazendo o clima mudar Não importa onde eu chegar Minha postura que vai falar Vou mostrar pro mundo que eu sou capaz de alcançar É que eu já nasci preparado pra lutar Me desenvolvi e não posso desanimar Sede de vencer Por isso corro contra o tempo Vai acontecer cada coisa no seu momento Eu to unindo meu esforço ao meu talento Agradecer a Deus por todo o livramento A cada dia eu to me desenvolvendo Vários aí invejando meu crescimento Minhas neuroses bagunçando meu pensamento Com todas essas badias é sem sentimento Minhas neuroses bagunçando meu crescimento Minhas neuroses bagunçando meu crescimento Tchau, tchau.